Música Acolhemos com grande entusiasmo e muita emoção a indicação do nome do Chilo para a votação do nome da mascote do Andabal afirmou Emília Fonseca, esposa do Mano Grado acrescentando que acredita que há uma coisa que se ele estivesse vivo estaria muito feliz Por isso em nome de toda a família agradeço a Fedoração e a todos os intervinientes por este gesto e dizer que esta fase em que o Andabal está a passar é algo inédito e que todos os cobre de anos devem apoiar Esperemos que tenham uma boa prestação estar no Mundial já é uma conquista grande e portanto estão todos de parabéns enfatizou Emília Fonseca Lúcio da Fonseca Souza Cruz, desportivamente conhecido por Chilo era praticante na modalidade onde fez toda a carreira como jogador, treinador e selecionador de Andabal e carismático dinamizador desta modalidade no país Chilo, que assim homenageado é mais um gesto de carinho foi uma figura reconhecida nas lides do desporto particularmente do Andabal, sendo um treinador com um vasto conhecimento técnico tendo treinado as equipas masculinas do Paiol, ABC, Seven Stars e Terra Branca com as quais se sagrou por várias vezes campeão regional e nacional Segundo a esposa, o Chilo foi uma pessoa que fez muito pelo Andabal em Cabo Verde enquanto atleta, treinador e amante do desporto cobre de ano Portanto, eu creio que esse gesto de carinho é reconhecimento por tudo aquilo que ele fez concluiu Cabo Verde mobiliza-se para a sua primeira participação de sempre no Mundial de Andabal Mundial de Egipto 2021, com a presença na quinta-feira, dia 29 de outubro no Jingo Oficial da Seleção Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde O primeiro-ministro Luís Cis Corrêa e Silva presidiu na quinta-feira a apresentação oficial da Missão Cabo Verde no Mundial de Egipto 2021 E o Presidente da República recebeu a delegação da Seleção Nacional de Andabal Dez Ilhas, um sonho, é o lema da campanha Cabo Verde no Mundial Egipto 2021 lançada na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Governo. No seu discurso, o chefe do Governo, Ulisses Cis Corrêa e Silva, que presidiu o evento, afirmou que é com muito orgulho que celebramos este momento, com muita vontade de contribuir e de fazer parte do oitavo jogador no Mundial, onde todos os cobertianos estão convocados. que faz com que o nosso país estejam mundialmente também representados. É algo histórico, inédito e fantástico, porque é o nome da bandeira de Cabo Verde, lá onde nós queremos estar. Por isso, parabéns, mais uma vez, salve-acupados para todos aqueles que que virão esta caminhada. Dizemos que é com muito orgulho, porque, de facto, este momento deve ser reservado, com muita vontade de contribuir e de fazer parte do oitavo jogador, onde todos os cobertianos estão convocados. e eu não tenho dúvidas a que vai haver, de facto, um número significativo de caroformianos a acompanhar esta grande participação que iremos ter no Ísito. Deve lembrar que foi no passado, dia 24 de janeiro, após a vitória de 32-30 contra o Combinado da República Democrática do Congo, no Campeonato Africano das Nações Cães 2020, que os bravos tubarões azuis conseguiram a qualificação para o Mundial de Andebol Egito 2021, um feito histórico e extraordinário, um grande passo para a firmação do nosso país no mundo através do desporto. O ato de lançamento oficial representa o primeiro passo firme no projeto Cabo Verde Mundial e marca uma nova etapa do país potenciando o desporto como fator de união da nação. A Seleção Nacional de Andebol Sineu Masculina participará de 3 a 31 de janeiro de 2021, na 27ª edição do Campeonato do Mundo de Andebol no Egito, uma competição entre 32 países e com transmissão televisiva e live por todo o mundo. O Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, recebeu na manhã de 29 de outubro a Delegação da Seleção Nacional de Andebol, representada pelo Presidente da Federação Cabo Verdeana de Andebol, Nelson Martins. O encontro aconteceu no âmbito da participação de Cabo Verde no Mundial de Andebol, que acontecerá em janeiro de 2021, no Egito. O Presidente da Federação de Andebol, Nelson Martins, apresentou os meandros da campanha Cabo Verde no Mundial, os preparativos para a prova. O Presidente da República mostrou-se engajado com os preparativos para a prova, augurando que seja uma participação que orgulhe a todos os covardianos. A delegação foi acompanhada pelo Ministro do Desporto, Fernando Eliso Freire. O estágio da Seleção Nacional de Andebol, com vista à preparação ao Mundial de Egito 2021, começou hoje, dia 2, em Portugal. Dos 23 jogadores convocados pelo Selecionador Nacional, José Tomás, e os 20 regressarão para mais um estágio em dezembro. Cabo Verde, que faz parte do Grupo A, defronta a Hungria no dia 15 de janeiro, em jogo da primeira fase da prova máxima de Andebol Mundial. Dois dias depois, o Combinado Nacional defronta a Alemanha. Cabo Verde termina a primeira fase no dia 19 de janeiro contra o Uruguai. Os convocados, Josimar Tavares, Luís Almeida, Élcio Fernandes e Júnior Soares, guardaredes. Segunda ala, Alexandre Pereira, Edilson Moraes, Edmilson Furtado, Filosberto Landim e Paulo Jorge Moreno, Benfica. Ivo Santos, primeira ala, Fernando Dias, Gilbaiano dos Santos, Elidice Semedo, Délcio Pina, Leandro Semedo, Fred Wilson dos Santos e Bruno Landim. Juntam-se à lista dos da primeira ala, nomes como Rafael Andrade, Paulo Jorge Andrade, Flávio Fortes, Qualter Furtado e Edilmeção Araújo. Vamos às outras modalidades. Presidente da Federação Cabo Verdeana de Andebol, eleito vice-presidente executiva da Confederação Africana. O presidente da Federação Cabo Verdeana de Voilébol, António Rodrigues, foi eleito vice-presidente executivo da Confederação Africana de Voilébol. O dirigente foi eleito com 54% dos votos na eleição que aconteceu no último fim de semana em Egipto. Um marco histórico do percurso do dirigente que esteve sempre a crescer junto da modalidade da Confederação. É de se recordar que António Rodrigues tem feito, nos últimos anos, as principais competições africanas como presidente de organização e ou supervisor técnico. A Drones vai representar os trabalhadores da praia na próxima época desportiva, informou o clube nas redes sociais. O médio defensivo de 25 anos chega do barreiro da primeira divisão da Ilha do Maio. A Drones vai representar os trabalhadores da Confederação da Irmã de Voilébol, António Rodrigues,